Tenho que ser honesto com você, sou meio apavorado com o oceano. Quem sabe quantas criaturas desconhecidas vivem lá, no fundo do mar. Sabemos tão pouco sobre o oceano, assim ele vive nos surpreendendo com coisas assustadoras e lindas. Hoje, eu gostaria de falar sobre a beleza do oceano. Uma efluorescência de algas bioluminescentes azuis brilhantes, tem aparecido em praias próximas à cidade de Penguim, na costa noroeste da Tasmânia. Esse show deslumbrante foi criado por brilho do mar. Durante o dia, eles são de cor marrom avermelhada, mas à noite eles brilham de maneira mágica. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.